E aí galera, olha o bichão Bom, pisar no freio Encostar a chave Pronto, desligou Apertar o pedimão dele Pronto Estagado Esqueci de Botar o cinto de segurança Para estar bem seguro O arzinho dele é bem Inconfortável mesmo Vem no portãozinho Vem de frentinha Aí, dirigindo a nave espacial Inconfortável Temos que reclamar do carro É outro nível Acostumado no meu Peugeot O único problema mesmo É só os buracos mesmo É só os buracos mesmo É só os buracos Não dá nem pra ouvir o motor Saiu O freio dele é Top de linha Ah, o motor agora Que boa O cara Perceber que o cara já está em 70, 80, 90 Ele é automático Confortável demais E o que você notou Filha O que você notou Que Só dá pra mexer É, esse aqui é automático dele E aí Tá gostando É bom demais É, tá? É, tá? É, tá? no caso pisar muito o motor dele aciona mas se você pisar de levezinho, aí só fica o motor elétrico mas a sensação é boa demais de dirigir esse carro e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí